Qual foi o argumento, por que eu escolhi as minhas cinco músicas, tá? Eu escolhi aqui, vou começar do quinto lugar até o primeiro lugar das músicas, assim, melhores de se dançar, que eu mais gosto de se dançar, na verdade, né? Eu comecei com músicas mais tranquilas e conforme for passando o toque até chegar ao número um, eu escolhi uma música um pouquinho mais agitada, então comecei a ser mais tranquilo pra mais agitada, tá? E são músicas que eu gosto de colocar nas minhas aulas, principalmente da galera que tá começando a dançar o forró, porque pra começar, sem te colocar a música pauleira, muitos alunos têm um pouco de dificuldade, porque a pessoa não sabe a base, não sabe os conceitos técnicos ainda, então a gente colocar uma música rápida de começo, pode ser que ele fique muito assustado, né? Então tipo, ai meu Deus, tem que marcar pra lá e já fica perdido. Então eu gosto de começar com músicas tranquilas, músicas mais lentinhas, mais tranquilas de marcar e aos poucos ir subindo, certo? Então, começando aqui, deixa eu preparar a musiquinha aqui, ó, a gente vai colocar no celular aqui a música pra você relembrar, porque às vezes a gente fala o nome da música, né? A pessoa às vezes não lembra do tipo, ah, mas quem canta mesmo? Como é que é? Então, a gente começou aqui, a gente vai colocar as músicas pra você. Então, em quinto lugar, tá? Vou falar aqui minha música, quinto lugar, a música Shot dos Milagres, do Fala Mansa. Esse trechinho aqui, ó, pra você, ó. Olha que gostoso que é. Por que que eu gosto dessa música? Não vou colocar muito tempo não, senão o YouTube corta nós. Por que eu gosto dessa música aqui? Essa música, ela é tranquilinha, ela é gostosinha, a sanfona que tem nela é muito gostosa pra se dançar, é muito gostosa pra se curtir, e pra principalmente os alunos que estão começando, é muito fácil de você começar nessa melodia. Não é uma música que tem muita informação e que eu te deixo acelerado. Então, músicas com esse tipo de melodia, que é mais tranquila, é muito top de se dançar. Sem falar também que a maioria dos meus alunos que vem me procurar pra aprender a dançar, é uma galera ali que tem aí na faixa de uns 30 anos pra cima, e todo mundo conhece o Fala Mansa. Então, o Fala Mansa é uma banda que estourou no forró, principalmente aí nos anos 2000, todo mundo conhecia o Fala Mansa, e deu uma diminuída agora, porém, tem muitas músicas de sucesso aí que deixaram bem marcada a vida de muitas pessoas. Então, em quinto lugar, Shot dos Milagres, Fala Mansa. Tchau, tchau.